E aí galera da TV Faz, estamos aqui com o mestre Ricardo, que veio pra Fortaleza fazer aqui o preparação física do nosso amigo Carlos Eduardo Cachorrão E eu não podia perder a oportunidade de fazer essa entrevista com ele, ele que já lutou boxe há muito tempo, já pratica boxe, já dá aula de boxe E é um dos caras que vem melhorando o boxe do nosso amigo Eduardo Cachorrão E eu quero saber do senhor há quanto tempo o senhor trabalha diretamente agora só com o esporte, já largou o seu trabalho, os seus afazeres Pra se dedicar ao esporte e trabalhar só do esporte, viver só do esporte É cara, pra mim primeiramente quero agradecer a galera de Fortaleza, acho que é a segunda vez que eu venho aqui Só que o Eduardo já venho trabalhando um ano e meio E cara, eu comecei a dar foco mesmo pra vida de treinador, trabalhar nesse meio, faz 4 anos, de 4 a 5 anos Eu tô viajando, trabalhando no Rio, indo em alguns lugares onde tem a Nova União E tá sendo bem gratificante, a galera tá evoluindo na parte de trocação E graças a Deus o meu trabalho tá sendo visto É cara, hoje eu venho realizando um trabalho com o Francimar Bodão Com o Dião Macapá, que participou da Carra do Turf e fez uma luta no UFC Que tá agora integrando também a equipe da Nova União Tô trabalhando com o Caio Magalhães, que é daqui de Fortaleza também, né, o Caio Mostro Venho trabalhando, trabalhei com o Renan Barão, com o C. Formiga Agora esse último evento eu trabalhei em Natal aí com o meu amigo, que foi o Rony Marte, né E venho trabalhando com uma galera da Nova União, o Marmota e outros lá A Gracinha, que tá agora no final do Pancreise, lá no Japão E tô realizando um trabalho com essa galera aí, cara Desde que ano o senhor começou a praticar o boxe? Como foi que o senhor se dedicou ao boxe? É, na verdade quando eu comecei, eu comecei até os 16 anos, né Meu pai nunca me apoiou, minha mãe começou nas minhas lutas Mas meu pai nunca foi ver eu lutar Na verdade meu pai viu em algumas lutas minhas pela televisão, vídeo Só que depois mesmo que eu comecei a viajar, a viver do esporte Foi que meu pai começou a me apoiar, né Na verdade eu tô no esporte desde 1998 Tô treinando, já tô um bom tempo nessa estrada já trabalhando E graças a Deus o boxe tá me dando bons frutos, né A gente planta pra colher, né E hoje graças a Deus eu tô plantando tudo do boxe É meu trabalho e eu tô muito feliz na carreira que eu tô levando aí Seu reconhecimento ao seu trabalho A TV Fight quer agradecer e dar esse espaço aqui pra você E agradecer aos seus patrocinadores, a galera que lhe ajuda, a sua equipe Fica à vontade Ah galera, eu quero agradecer a galera que me apoia Foi até bom tu falar isso, né A galera que me apoia Quero agradecer Fortaleza Dá pra sempre me trazer a segunda vez que eu venho aqui O professor Guilherme, o Cachorrão, meu amigo Valdomiro Que sempre tá aqui também dando a maior força pro Cachorrão Que eu chego, acho que não é o patrocinador, é mais o irmão e o amigo Que sempre tá ajudando meu amigo também aqui, o Cachorrão Ah, eu quero agradecer a galera que sempre tá me ajudando Meus patrocinadores lá em Macapá, né Pô Julio Farias, Romulo, Capelaria Raízes, Ivan Carradas Carne A empresa que vende o melhor material de luta lá em Macapá Que é a Fort Fight Macapá Eu quero agradecer a galera que sempre tá me apoiando E a galera que sempre tá treinando comigo lá E a galera que treina comigo no Rio Eu quero agradecer essa moçada todinha aí Muito obrigado A TV Fight agradece e os... Tchau, tchau